Bom dia, criadores! Aqui o Marcos Cadeca trazendo para vocês mais uma vez dicas simples na criação de trinca-ferro, ok? Eu venho percebendo ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, que a criação de trinca-ferro cresceu muito. O pessoal está investindo bacana, está colocando campeões de temporada nas criações e isso vai trazer um valor agregado muito bom para os nossos filhotes no futuro. Porém, pelo fato dos trinca-ferros serem passarinhos extremamente agressivos, a gente tem que tentar diminuir a possibilidade de dar errado. Dessa forma, a gente precisa investir nos insumos. O que são os insumos? São todos aqueles itens que a gente usa para facilitar a nossa vida durante a criação. Bons comedouros, bons bebedouros, bons poleiros e boas gaiolas. A gaiola é extremamente importante. Às vezes a gente recebe esses vídeos aí pela internet, do cara tentando fazer um cruzamento, aí solta o macho, solta a fêmea, fica desesperado correndo atrás dos passarinhos. Aquilo ali nada mais é do que tentar uma criação com gaiolas incompatíveis, além da pouca experiência. Então, saí para jantar de aberto com a minha esposa e ela pediu uma Coca-Cola daquela pequenininha. Olhei para aqui e pensei, poxa, a Coca-Cola é uma das maiores multinacionais do planeta. Ela tem o seu produto envasado em diversos volumes justamente para atender a necessidade do seu consumidor. Por que os nossos insumos não são dessa forma? E como eu trabalhei 12 anos em fábrica de gaiolas de passarinho, meu pai era dono de uma fábrica, eu trabalhei ali 12 anos antes de entrar com o corpo de fuzileiros navais, eu entendo o sistema de produção de gaiolas. E pensando nisso, eu concluí o Sr. Paulo, da gaiolas Eldorado, em Minas Gerais, isso no ano passado, em 2019, lá para outubro do ano passado, e fiz aí uma proposta de nós mudarmos a gaiola dele para que essa gaiola viesse a atender às diversas fases da criação de trinca-ferro. Ok? Porque é muito importante, porque é um produto que não é barato e que a gente precisa comprar bem. O Sr. Paulo foi e fez as mudanças e de cara já veio com uma novidade. As gaiolas Eldorado agora são gaiolas articuladas. Essas gaiolas vêm para a sua casa desmontadas. Em menos de um minuto você consegue montar a gaiola de forma muito simples. São gaiolas extremamente resistentes. Podem ser mantidas em parede, ali no gancho, ou podem ser mantidas em prateleiras, como estão as minhas aqui. As gaiolas vieram com um acabamento muito bacana, joia, em dois tipos de pintura, no pintura alumínio ou na pintura epóxi branca. Só vai depender da vontade do criador escolher. E essas gaiolas vieram no tamanho padrão das outras empresas. Ela tem, aqui a gaiola da fêmea, 83 de comprimento, 45 de altura, 39,5 de profundidade. Com a distância entre os pés de 32 centímetros. Para fazer o barramento, caso a pessoa ou o criador queira manter em prateleira, como eu estou mantendo aqui. Distância entre os pés, 32 centímetros. As gaiolas vieram com um acabamento muito bom e as alterações foram muito bem-vindas. A primeira alteração que eu sugeri ao seu Paulo é que ele fizesse laterais totalmente móveis. Também com o passador, para que o criador possa ter a opção de usar o passador ou de sacar totalmente a lateral na hora do cruzamento. Essas gaiolas com laterais móveis dos dois lados, nos dão a opção de usar uma gaiola com 83 ou o dobro do tamanho, o triplo do tamanho, seja lá o tamanho que o criador quiser. E as outras empresas, a grande maioria, não oferece isso. Elas podem ser unidas, como está essa aqui embaixo, e unir duas para que a fêmea fizesse uma atividade física. Então, isso facilita a vida do criador. Ele tem uma gaiola multifuncional. Então, as laterais móveis são muito bem feitinhas, funcionam de uma forma suave, os trilhos entram e saem de uma forma muito suave, trabalham muito bem, entende? E servem para o criador realmente facilitar a sua vida. Essa gaiola também está com duas cortas de mola na parte superior, para o criador colocar os seus ninhos aí, seja no canto direito ou no canto esquerdo, ok? A gaiola vem com poleiros em bitolas diferentes, bitola de 12 e 15 milímetros, para que os animais façam a sua atividade física aí nas articulações dos pés, ok? As gaiolas também vêm com quatro comedoros dispostos em linha, bem próximos da divisória. Para que isso? Para que o filhote possa observar a sua mãe comendo ali no comedor e que ele aprenda por imitação. Então, isso aqui facilita os comedoros bem próximos, facilita o aprendizado dos filhotes. A gaiola também vem com grade de divisão, grade de divisão da gaiola, muito bem arrematada, funciona perfeitamente. Essa calha aqui embaixo, ela é removível, porém, estando na gaiola muito bem terminada, muito bem acabada, não tem a possibilidade dela vir ferir os pés dos animais, ok? Vem também com portas guilhotina aqui embaixo. Essa porta guilhotina foi posta uma alça para facilitar a vida do tratador. A gente que tem muito para sair, né? Enchei três, quatro banheiras, ó, a gente consegue ir à porta, colocar a banheira, usando uma mão só. Se fosse uma porta de mola, a gente precisaria usar as duas mãos. Imagina quantas viagens a gente faz na gaiola até a fonte de água para colocar a banheira para os animais. Então, a gente colocou essa alcinha aqui na porta, que serve justamente para isso, para facilitar a vida do tratador, ok? Essa gaiola também tem uma grade de proteção da bandeja, que fica aproximadamente 4 centímetros da bandeja, ok? Uma grade de proteção da bandeja, bandeja essa que, de alta qualidade, uma chapa muito resistente, com uma dobra dupla aqui na frente, que dá uma rigidez espetacular na bandeja, que eu tenho certeza que essa bandeja, se for feita na manutenção correta, que os senhores terão uma bandeja para muitos e muitos anos, entende? Então, essa gaiola, eu tenho certeza que vai atender a criação, vai atender as diversas fases de criação de trincaféu. É uma gaiola articulada, que nos dá um ganho na hora do envio pela transportadora, por conta do seu espaço que vai ocupar dentro do caminhão da transportadora muito menor, e isso vai fazer com que saia um frete muito mais barato, e vai facilitar a vida do criador na hora de guardar essas gaiolas no período pós-criação, que é quando os filhotes foram para as casas dos seus tutores, e a gente fica com aquele elefante branco que não sabe onde vai botar tanta gaiola. Aí você vai lá, acabou a criação, acabou o período de criação, você lava a gaiola, desmonta ela e guarda ela num espacinho, curtinho, 20% do espaço que você gastaria para guardar uma gaiola comum, uma gaiola daquela soldada. Então, onde você guarda uma gaiola dessa normal, você guarda 6, 8 gaiolas. Chega um fardo na sua casa com 12 centímetros de altura, 1,20m de comprimento, muito bem embaladinha, com plástico, também dentro de uma caixa de papelão, muito bem acomodada. Chega na sua casa perfeita. É só você, em menos de um minuto, você montar a gaiola. Então, a gaiola azul dourado conseguiu chegar num padrão muito bom, inclusive, com diversas alturas para os poleiros, para atender diversas fases. Altura mais rebaixada, para que o macho tenha altura de cobrir a fêmea. Poleiros próximos dos comedores, para facilitar o acesso dos filhotes à comida. Você pode colocar o poleiro aqui, pode colocar aqui, pode colocar aqui. É uma gaiola multifuncional. Ela pode ser usada como voador para atividade física, ela pode ser usada como gaiola de criação, num tamanho único, padrão de 83 centímetros, como você pode juntar duas, três, para os animais fazerem atividade física. Então, é uma gaiola que atende a todos os aspectos, a todas as necessidades do criador, sendo uma gaiola só, com preço competitivo. Essa gaiola vem tanto na pintura alumínio, quanto na pintura epóxi. É só os senhores entrarem em contato com as gaiolas Eldorado. Os senhores verão aí, no link do vídeo, também o contato e o WhatsApp do Sr. Paulo, um dos proprietários da gaiola Eldorado. Os senhores irão tratar diretamente com um dos donos. E isso vai facilitar muito a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. O nosso canal agora vai tratar também dos insumos, porque os insumos são importantes. Não adianta você investir em qualidade dos animais, se você não investe nos insumos. Tem que ter a gaiola correta, tem que ter o ninho correto, tem que usar alimento de qualidade, tem que usar grade de proteção, tem que fazer exame médio. Isso tudo é muito importante no total, no ponto geral da criação de trinca-ferro. Eu espero que os senhores aproveitem essa oportunidade. Gaiolas Eldorado veio para atender no detalhe a criação de trinca-ferro. Aqui está a gaiola do macho, relembrando os senhores. Metade do tamanho da gaiola da fêmea. Também com diversas alturas para poleiro, com dois comedouros em linha. Muito bacana. Encaixa perfeitamente uma gaiola muito firme. Apesar de ser articulada, pode ser mantida em parede tranquilamente. Não tem nenhum tipo de alteração da gaiola para ser mantida em parede. Tenho certeza que os senhores vão gostar. Para quem gostou do vídeo, dá um joinha aí, e vai lá para o nosso Instagram, acompanha lá que esse vídeo vai bombar. Gaiolas Eldorado veio para atender a necessidade das diversas fases na criação de trinca-ferro. Forte abraço, senhores. Até a próxima.